No Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com o cientista político e pesquisador do Mediatel, o Mediações Telemáticas, Eduardo Viveiros de Freitas. Esse Mediatel é um grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da PUC-SP. Eduardo Viveiros de Freitas, muito bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Tudo bem contigo? Tudo bem, Rafael. Como é que vai? Bom dia a todos, bom dia aos espectadores e internautas. Muito obrigado pela tua participação por aqui. Tudo bem? E aí a gente vai falar com o Viveiros sobre as expectativas, o que se apresenta para o futuro governo de São Paulo com o Tarcísio de Freitas. O governador eleito anunciou ontem mais seis nomes de integrantes do novo governo que ele vai assumir no dia 1º de janeiro. Com esses integrantes chega agora a 21 o número de secretários que já foram anunciados por Tarcísio, além dos escolhidos para empresas e autarques estaduais. Agora o fato é que o núcleo duro da gestão do Tarcísio está repleto de nomes ligados ao Gilberto Kassab, do PSD, e as pessoas que trabalham com o futuro governador quando ainda era ministro da pasta da infraestrutura do Bolsonaro. De bolsonarista a raiz mesmo, por enquanto, só o capitão derrite para a cadeira de segurança pública. É isso mesmo? Como é que você está avaliando esses nomes que foram apresentados até agora, Viveiros? É isso, Rafael. O Tarcísio tem dito que vai manter o número de secretarias, 23, e vai fundir algumas passas, fundir algumas secretarias, alguns órgãos executivos dentro dessas secretarias. E mesmo esse capitão derrite, eu estava fazendo até uma piadinha, que parece que ele está virando capitão derrete, porque ele já está fazendo um discurso um pouco mais moderado dentro dessa coisa do bolsonarismo. Não à toa, você viu o que aconteceu em Brasília recentemente, e a postura do próprio governo de Brasília, da PM, a questão da repressão a esse atentado terrorista praticamente que aconteceu em Brasília, pegou muito mal, e os bolsonaristas, digo, ditos bolsonaristas, começam a se afastar do bolsonarismo. E o próprio Tarcísio disse que não é bolsonarista a raiz, etc. É um governo privatista, é um governo que, pelo quadro que está sendo desenhado, montado, vai ter uma postura privatista muito forte, e talvez a presença do Derrite na Secretaria de Segurança seja para continuar a tradição tucana de repressão aos movimentos sociais. Quando houver enfrentamentos com professores, com funcionários públicos, quando se começar a falar na privatização da Sabesse, uma coisa que no mundo inteiro está sendo revertida e aqui começa a ser aventada, quer dizer, França, Argentina e outros países estão revertendo essa coisa de privatizar saneamento, tratamento de água, distribuição de água, esgoto, etc. E aqui começa a se falar nisso. Então, talvez a presença do Derrite, dessa postura mais ostensiva da PM nas ruas, seja já prevendo que vai haver enfrentamentos graças a essa postura privatista, que a gente já viu que está claramente com o FEDER na educação e outros secretários, outros possíveis secretários, porque em política é coisa dinâmica, pode ser que mude alguma coisa no futuro, até a montagem final do secretariado. Pouco provável, mas pode acontecer. Junto conosco aqui, Viveiros, a nossa colega Larissa Borer, que ela também quer fazer perguntas a você. Larissa. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Larissa. O capitão Derrite, que é do PL, vai chefiar a segurança em São Paulo, está tentando fazer um discurso moderado, mas o próprio Derrite já afirmou que policial bom tem que ter pelo menos três homicídios no currículo. Vale destacar que o coronel que vai comandar a PM, a partir do dia 1º, o coronel Cássio de Freitas, é exota e também é amigo de Derrite. Eduardo, como que você avalia essa futura equipe? O que a gente pode esperar? Olha, a segurança é muito delicada, é uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado. O sujeito não pode sair falando bravatas como essa, que três mortes por policial, etc. Ele não pode falar isso. Isso em política. Uma coisa é ele falar como policial, como cidadão, seja lá como for. Outra coisa é ele falar como autoridade política, com cargo político. E isso vai ser cobrado do governador. Quando começar a acontecer, se acontecer uma postura desse tipo em relação à população e aumentar a perseguição a jovens negros na periferia, como acontece tradicionalmente nesse governo tucano, isso vai ter uma repercussão muito forte e eu acredito que isso não tem muito futuro. A questão da rota mesmo, veja, é um pelotão. Quantos são os quadros da PM no Estado inteiro? Você tem várias situações. Você tem polícia rodoviária estadual, você tem a polícia, a ronda escolar, você tem trânsito, você tem uma série de coisas. Então, se o sujeito for ficar focado... E você tem uma certa tensão entre esses segmentos, como, por exemplo, está acontecendo, tentando ser contornado pelo Tarcísio, pelo Kassar e por outros, com a questão da polícia civil e a polícia militar. O projeto do DERIT, que está na Assembleia Legislativa, uma PEC, uma Proposta de Emenda Constitucional do Estado de São Paulo, que permita a polícia militar investigar, vai ser derrubada por um inconstitucional. Isso aí, em nível federal, em qualquer lugar, não vai passar. Então, se é um secretário que já começa plantando conflitos e problemas a curto e médio prazo, ele está condenado a ser o alvo preferencial das críticas ao futuro governo Tarcísio de Freitas. Então, Tarcísio, acho que se ele for inteligente, e ele tem perspectivas, como todo político que ganha um Estado como São Paulo, uma perspectiva política, ele não vai permitir que isso aconteça. Se permitir, se tiver essa postura agressiva de parte das autoridades do policiamento repressivo, você tem a repetição do bolsonarismo. E o bolsonarismo está condenado. O que aconteceu em Brasília recentemente, de sexta-feira pra cá, é o atestado de óbito do bolsonarismo, do ponto de vista da imagem que vai ficar desses protestos, desse terrorismo praticamente, dessa agressividade desses manifestantes. Então, é devagar com a dor que o santo é de barro. A gente está conversando com o Eduardo Viveiros de Freitas, cientista político, pesquisador do grupo Mediações Telemáticas, o grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da PUC-SP, sobre as perspectivas para o governo de Tarcísio de Freitas, aqui no Estado de São Paulo. Eduardo Viveiros, eu, antes de falar contigo sobre algumas questões que têm a ver com a possibilidade de privatizações, você falou agora também da possibilidade de privatizar a Sabesp, eu queria falar com você sobre o grande derrotado na minha avaliação, quero ver se você concorda comigo, que é o PSDB aqui no Estado de São Paulo. Rodrigo Garcia, depois de anunciar apoio incondicional na formação do futuro governo de Tarcísio de Freitas, o PSDB e os tucanos estão sendo escanteados. No máximo, terão cargos menores em autarquias, pelo que foi apresentado até agora. Como é que você avalia esse triste fim do tucanato aqui no Estado de São Paulo? Era uma coisa que começou já com Dória. O desastre que foi a articulação política, a manipulação de prévias e a conquista das candidaturas de Dória, tanto na prefeitura quanto no governo do Estado, já era o marco do começo do fim do tucanismo, dos tucanos em São Paulo. Depois de quase 30 anos, eles começam a desaparecer no cenário político de São Paulo. E tem outro fator, a presença de Kassab, que agora é um desafeto, já foi aliado de Rodrigo Garcia. A presença de Kassab na articulação na secretaria de governo vai barrar qualquer voo de tucanos. As pernas dos tucanos vão ser bem podadas. O tucano vai ficar quieto no que sobrou do seu ninho, ou vai tentar um renascimento com Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, a tendência é o tucanato encolher. Lembrando também que, veja, a política é dinâmica. Você pode ter uma postura diferente dos tucanos em relação ao governo de Tarcírio de Freitas, em alguns momentos ser oposição, ou tentar negociar cargos, tentar negociar uma participação maior no governo, por conta da presença de deputados estaduais reeleitos para a legislatura que começa em janeiro. Então, a gente tem que acompanhar com cuidado também para ver o que acontece. Se tucanos sendo banidos da estrutura de governo, da máquina governamental no Estado, o que eles vão fazer na Assembleia Legislativa? Eles vão continuar na base de Tarcírio de Freitas ou vão fazer um discurso de oposição? E que tipo de oposição? A gente sabe que, do ponto de vista econômico, da visão de Estado mínimo, etc., os tucanos são muito afinados com a direita, com a extrema-direita, e até com a extrema-direita em alguns momentos. Então, precisamos acompanhar com muito cuidado para ver qual vai ser o comportamento da bancada tucana na Assembleia Legislativa. Em termos de máquina, é praticamente o fim do canato mesmo. Os tucanos tradicionais foram aleijados do Ninho, nós temos Alckmin fora do PSDB, graças à intervenção do Dória, Serra, Fernando Henrique, outros nomes, Aníbal, etc. Esses todos não são referência mais para o que é o PSDB de Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia é o canto do cisne, ou o canto da morte do tucano. Vamos falar sobre alguns nomes que foram anunciados. Um nome, por exemplo, que foi anunciado ontem, por exemplo, o Samuel Kinochita, para ocupar o cargo de secretário estadual de Planejamento e Fazenda. Ele foi assessor especial do ministro da Economia, do Paulo Guedes. E a gente também teve já o anúncio de Caio Paes de Andrade, presidente da Petrobras, para a Secretaria de Gestão e Governo Digital. A turma da bufunfa, do dinheiro, continuam com os mesmos, né, Viveiros? Ah, sim. Isso aí é intocável. O Paulo Guedes está colocando um pezinho no governo do Estado de São Paulo. Ele disse que não queria um cargo pequeno, mas tem aí um representante, inclusive do próprio banco, o BTG Pactual, que era, no qual ele era da estrutura, o Paulo Guedes. E o Caio, ele tem um perfil, não sei o que ele foi fazendo na Petrobras, porque o negócio dele era tecnologia de informação, ele era da Serpro, né? Esse é o trabalho de governo eletrônico na Serpro, né? E tem expertise em relação a isso e vem para fazer essa coisa da digitalização do governo, da redução da burocracia, e que fatalmente vai redundar em redução de emprego público, né? Porque a digitalização dos procedimentos, formulários, aquela coisa toda da burocracia estatal vai ser acelerada com esse trabalho. É uma tendência universal, né? A gente sabe disso, né? Mas a gente sabe que é feita para diminuir o número de servidores, de técnicos, etc. Bom, vamos falar, por fim, da educação. Renato Feder, que já tem um passado, um histórico complicado lá no Paraná, como é que você avalia que vai ser essa relação da educação? A gente tem aqui um funcionalismo público muito organizado através da POSP, né? Os professores estaduais. Indicatos professores. Sim, como é que você avalia qual a possibilidade de ele tentar introduzir aqui no estado de São Paulo o desmonte que ele conseguiu realizar no estado do Paraná, por exemplo? E aí, junto com isso, a possibilidade de repressão que foi comentado por ti e também pela Larissa através de nomes como esse capitão Derriti e o novo comandante da polícia militar. Como é que você acha que vai se dar essa relação especificamente da educação com os funcionários públicos, com os professores aqui no estado de São Paulo? Conflitos. Conflitos à vista, porque a visão do FEDER ficou clara nessa experiência que ele tentou fazer agora no final da saída do governo do Paraná, que é 27 escolas sendo geridas por parcerias com iniciativa privada, etc. Se ele tentar fazer isso aqui, veja, nós temos já na educação infantil, na educação fundamental, as OS que trabalham em prefeituras, etc. E você implantar um sistema como esse, se for alguma coisa parecida, no estado de São Paulo, é muita coisa, são quase 300 mil professores, é uma categoria muito grande de servidores, diretores, técnicos. esse modelo da escola militar que está sendo repudiado por pais, inclusive, que está acontecendo até assédio sexual, violência, acho que no próprio Paraná, em outros lugares, vocês já estão revendo a função da estrutura militar da escola cívico-militar. o militar vai cuidar só da disciplina, a parte pedagógica, a direção administrativa pedagógica vai ficar com professores, com educadores. Então, o modelo que não funciona, funciona ao lado de um quartel para filhos de militares, e gente que reproduz essa cultura militarista, militarismo, não funciona como modelo educacional, mas são no século XXI, você vai ter pessoas fazendo ordem unida, crianças fardadas com uniformes, etc., isso não funciona mais, não adianta vir falar que é por causa da disciplina, etc., isso não vai funcionar. E do ponto de vista do confronto, do conflito que pode haver entre professores, técnicos e funcionários da educação com esse modelo do FEDER, ele não vai ter vida fácil para esse tipo de postura, porque isso nunca foi uma visão da educação do Estado de São Paulo, a tradição da escola pública paulista é muito forte, então ele vai ter que se haver com esse tipo de coisa. Alguma modernização do ponto de vista técnico, outra coisa também que ele quer implantar, que é a coisa da... do ensino à distância, generalizar isso daí, não funciona. Eu dei aula em universidades particulares e é quando começa a implantação de um modelo DAD e tal, se você não tiver uma boa base técnica, uma boa base pedagógica, uma boa estrutura administrativa, os alunos repudiam, porque você também tem que ter sinal de internet bom, celular, notebook e tal, o que vai acontecer? Vai ser distribuído para os alunos? Outra coisa que o Federer está falando também, a coisa do voucher para a educação, modelo... Veja, isso funciona na Espanha, que é uma tradição de colégios católicos, que o Estado banca lá, quatrocentos e tantos euros, ou mais, por aluno para estudar em escolas confessionais e tal, mas isso aqui a gente não tem essa estrutura, o que vai acontecer? vão criar escolas confessionais no Brasil agora? As poucas que tem de escolas católicas são um colégio ou outro, meia dúzia, não dá para você generalizar essa experiência. Então, não vai ser vida fácil, por um lado, para o professorado, para o funcionalismo, vai ter conflito, há perspectiva de confrontos, imobilizações, e etc., mas eu acredito que o professorado, o funcionalismo público, não vai se furtar a se mobilizar contra isso. E professores também das universidades estaduais, veja, a gente tem que olhar bem também para as que são da USP, Unicamp, Unesp, que são universidades de excelente qualidade, que podem fazer um trabalho muito interessante também em parcerias com a Secretaria da Educação, cortar recursos, cortar ICMS, cortar verbas para as universidades públicas, também não é outra faceta desse neoliberalismo educacional. Então, temos que tomar muito cuidado com isso e estar atento à necessidade, veja, ninguém vai para o confronto, para o conflito, porque quer, porque defende uma perspectiva de educação pública, de qualidade, de excelência, que é o que é a realidade no Estado de São Paulo. Os problemas que existem têm que ser enfrentados do ponto de vista administrativo. Os governos têm que ter coragem para isso. Agora, colocar a polícia na rua para se confrontar com professores é o fim, nós estamos no século XXI, nós não estamos na barbárie, nós temos que parar com isso e caminhar na direção de uma educação de qualidade pública, gratuita, que é a defesa que nós fazemos o tempo todo no Brasil, para todo o Brasil, com uma perspectiva da saúde, da segurança, da habitação, da educação, da alimentação, é a única perspectiva que a gente tem para diminuir desigualdades, oferecer oportunidades aos jovens, educação, saúde, garantia de uma vida saudável, com esporte, com atividades culturais, e é isso que o governo tem que pensar, não militarizar e privatizar tudo. Muito bem, quero agradecer aqui a participação do Eduardo Viveiros de Freitas, que é cientista político, pesquisador do Mediatel, que é o grupo de mediações telemáticas, um grupo de pesquisa do Departamento de Comunicação da PUC-SP, fazendo uma avaliação conosco das perspectivas do futuro governo do Estado, com o Tarcísio de Freitas no comando. Eduardo, muito obrigado pela tua participação, a gente continua em contato e a gente vai continuar avaliando também os caminhos do Estado de São Paulo e a gente sempre conta com você aqui. Muito obrigado, Rafael, bom dia para vocês, bom dia aos espectadores e internautas. Um abraço, conversamos com o Eduardo Viveiros de Freitas aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.